Bom dia, meus amigos, boa tarde, boa noite. Você que está chegando agora no meu canal, Deia Rosa, que é meu e é seu. Você que está aí todos os dias me acompanhando, hoje nós vamos ver qual é o tempo certo para a gente tirar esses plásticos, plásticos de enxerto na rosa do deserto. Quanto tempo leva para brotar os enxertos, né? Quando é que você pode levar eles diretamente para o sol, para continuar a vida dele, para crescer, para desenvolver, criar folhas, né? E futuramente dar botão de flor, não é verdade? Olha que coisa mais linda. Então, de antemão, hoje nós vamos continuar a mesma aula da anterior, tá? Quem ainda não assistiu o vídeo anterior, como é que a gente faz para brotar cada vez mais rápido o enxerto. Assim que você faz o enxerto, nós temos aí um segredinho. Na descrição desse vídeo, eu estou deixando aqui o link para você assistir a aula, tá? Quem perdeu? Olha o que eu fiz para brotar muito mais rápido. Olha que linda. Aqui já está criando, engrossando o galho, né? E hoje nós vamos tirar. Essa daqui, gente, é a céu estrelado, né? Então, quanto tempo leva mais ou menos? Assim que você faz os brotos, você faz os enxertos na rosa do deserto, ele demora, né? Demora a concluir aquele processo dele de brotação, como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui começou já o início, né? O início do brotinho aparecendo, chegando, né? Vindo para o mundo, para uma nova rosa, né? Quanto tempo tem que a gente fez? Ó, hoje, dia 22, 7 do 6, né? 15 dias já está brotando, né? Olha aqui. E aí também tudo vai depender da genética dela, né? Aqui você pode observar que o broto ainda está no estágio de início, né? Bem pequenininho. Daqui você ainda não tira, não, tá? Porque ainda não estourou o saco, né? Somente quando estourar o saco, como você vai ver esse aqui, ó. Estourou o saco, aí sim. Aí você pode tirar. Então, ele demora em torno de 15 a 20 dias para fazer essas brotações que vocês estão vendo aqui. Olha que espetacular, né? Então, aqui já está brotando. Essa aqui é uma bridal buquê. Olha aqui. Tá vendo? Aqui já é outra genética diferente. Gente, vocês podem observar que o caule, ó, muito mais grosso, né? Quando ele me ajuda, o próprio galho da genética ajuda a ter mais gema de brotação num pedaço da genética, aí brota dois brotos. Olha aqui, ó. Um e dois. Então, tudo vai depender do material que você tem na mão. Essa céu estrelado já brotou, ó, três brotos aqui, né? Então, quando crescer vai ser a coisa mais linda, né? Vai ter três galhos. Eu estou achando que aqui atrás também tem outro galho aqui. Eu estou mexendo. Olha, tem outro broto aqui atrás, né? Então, que espetacular, né? Então, para você enxertar sua rosa do deserto, você precisa de uma estufa para ela brotar, aguardar durante 15, 20 dias. Brotou, você já pode tirar todos esses plásticos, como você está vendo. Olha aqui que coisa mais linda, né? Essa aqui já está brotando. Olha que espetacular. Então, você tira, desafoga logo. Por quê? Porque na medida que você faz o enxerto, se você demorar muito para tirar, aqui ele fica um pouco apertado, porque o caule, ele vai engrossando, né? Vai aumentando de volume. E uma vez a fita muito amarrada por muito tempo, o caule fica tipo enforcado. Então, aqui você já tem que, ó, tirar logo ela para a vida, né? Um novo broto, um novo nascimento, né? De uma linda e nova rosa. Olha essa daqui, gente. Que coisa mais linda. E aqui, ó, você já pode tirar ela, colocar ela no sol, certo? Sol pleno, né? Sol de 5 horas, 3 horas de sol, não. É sol pleno. Porque é o sol que vai fazer desenvolver, vai fazer crescer o broto da sua rosa que você enxertou. E aí, você coloca, colocando no sol, o sol vai ajudar a desenvolver, a crescer cada vez mais rápido. Então, aqui, ó, brotou, você já tira logo o plástico, desafoga logo o nó, dá o corte do nó, né? No plástico do enxerto e já tira logo. Aqui, ó, a mesma coisa. Eu já desafoguei, passei a faca e, ó, já cortei logo de imediato. Principalmente porque o caule, o caule é grosso, né? Aqui, ele deve ter mais de 4, 5 anos de idade, né? Porque é um caule bem verdinho, bem mais verde escuro, então tem mais anos. E aqui, ele fez essa brotação linda, né? Olha que coisa mais linda. Olha que fofo, né? Tá muito lindo, né? E aí, com essa brotação aí, você já pode tirar. Brotou, tira logo. Pra quê? Pra dar uma nova vida, né? Essa aqui, ó, é a Dalila. Vai ter reposição de Dalila no estoque, que a Dalila acabou, só vou ter matrizes, né? Então, ó, 5 do 6, né? Então, hoje é 22, olha aí, ó, 15, 16 dias já brotado, né? Olha, vamos ter também Barbiguel. Barbiguel ainda tem no estoque. Mas aqui já é tudo reposição, renda, ó, 9 do 6, né? Tá vendo aqui? Olha a renda como é que já tá bonita, né? Brotando. Então, vamos, ó, desafogar também ela, ó. Desafoga e vamos tirar esse plástico aí, ó. Tá vendo? Então, é isso que a gente tem que fazer. Fez enxerto? Tem que cuidar, tem que tá todo dia olhando se abortou, se apodreceu o material genético. Porque uma vez, quando apodrece, o cavalo, ele também absorve a podridão do material. E a tendência é o cavalo ir também apodrecendo e você perder todo o material, toda a rosa do deserto. E aí você não vai precisar, não vai poder mais dar aquele corte pra reaproveitar esse cavalo pra um novo enxerto, certo? Essas são dicas que eu vou passando pra vocês e vocês vão abraçando essas dicas. Porque são dicas que vão te ajudar a você trabalhar no seu dia a dia também. Você quer fazer um enxerto pra sua amiga, tá vendo o broto ladrão ali, ó? A gente já vai tirando o broto ladrão. Quer fazer um enxerto pra dar de presente àquela sua amiga, né? Aquela sua amiga do coração que tá aí fazendo aniversário, né? Que também tá amando rosa do deserto, não é verdade? Então, gente, faça também. Dê pra ela de presente de suas matrizeiras. Olha essa aqui. Essa aqui que eu tava doida pra tirar ela, gente. Vamos tirar junto? Essa aqui é a céu estrelada. Ela abriu quatro brotações. Que coisa espetacular. Olha aqui. E aí, tá gostando aí das novidades que eu vou trazendo pra vocês? Me digam se vocês querem que eu venha trazendo pra vocês mais novidades sobre enxerto na rosa do deserto. Olha aí, que coisa mais linda, né? Olha que espetacular. E aí, você vai recolhendo e vai jogando fora esses saquinhos, né? Pra não ficar muita sujeira. Tudo tem que tá limpinho. Esses matos que vai crescendo, você tem que ir arrancando esses matos. Você tem que tá toda hora tirando esses matinhos. Cuidando, hidratando. Aqui você já pode passar uma adubação pra ela sustentar a nutrição e aproveitar pra que as raízes fiquem mais saudáveis. Pra crescer mais rápido e te dar futuramente flores, né? Flores que é o que a gente quer, não é verdade? Flores que nos encantam, que nos alegra. Gente, essa parte aqui é a parte que eu mais gosto de fazer. É a retirada do plástico, gente. É maravilhoso. Sabe por quê? Porque você tá dando uma nova vida. Uma nova vida pra uma nova rosa que vai vir pro mundo. Ela vai crescer, né? Ela vai ter mais anos de idade com uma nova cor, né? Então, já tá aí, ó. Prontinha, né? E aí, futuramente, essas aqui vão pra uma nova dona, né? Vão pra novas casas que vai cuidar, que vai ser tratadas com muito amor e carinho, não é verdade? Então, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê muita fé, muita coragem e determinação aí nos seus problemas, na sua vida. Porque quem não tem problemas, né? Quem não tem cicatrização de vida, né? De problemas que a gente passa por eles, né? E isso aqui, ó, vai nos alimentando. Vai esquecendo os nossos problemas. Claro que problema nunca vai deixar de existir, né? Mas a gente absorve menos na nossa vida, né? Problemas pra não fazer mal pra nossa saúde. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau!